Ah, galera, se tem uma coisa que eu não queria começar era a intro desse vídeo, porque... Mike, não, moço, não, 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 peraí, não, não, mais um mapa de terror, não, não, de novo não, por favor, Mike, por favor, Mike Mais uma vez, mais uma vez, vou jogar aqui, galera, um dos mapas mais assustadores, assustadores, mais assustadores de Garry's Mod Esse mapa aqui, moço, ele tá com o top 1 mais assustador, ele tem toda uma história por trás, onde a gente é um policial Que tem que investigar um crime de um cara que roubou um carro na avenida Ah, não, moço, não, não, cara, que é sua camiseta do Off-White? Ah, é, sou chique, né, amigo? Nossa, moço, você tá no hype? Tô no hype, tô no hype, filho, né, vou assustar aqui com o estilo Você tá no estilo, é, moço, olha o que eu sou aqui, eu sou o... Chewbacca, cara Você é o Chewbacca Quer que eu faça a voz do Chewbacca pra você ver, que vai ficar muito boa? Faz, faz aí, faz aí O pego foi boa, sabia? Sério? Aham, eu achei boa, continuou fazendo durante o vídeo Então, não, você tá me zoando, né, porque eu ia até falar agora, normalmente quando eu faço, todo mundo fala que tá uma merda Mas enfim, vamos lá, então, peraí, então a gente, peraí Eu posso ter a opção de você só investigar e eu só ficar aqui atrás, só... Eita, você tá vendo isso também? Eu tô Uma parede branca Olha aí, é esse homem É, o Nicobeli que foi, que ia procurar? Então, tá de boa Peraí É, Netflix? Netflix apresenta... Stranger Things 4, tô brincando O que que é isso? É uma luz? Caraca, mas esse mapa parece cinematográfico, hein, moço? É, esse mapa parece um filme, galera Então pega a pipoquinha aí e vem com a gente Né, então eu não vou nem jogar Eu vou só ficar... Só assistindo Só assistindo Caraca, a polícia tá atrás de um carro Ok, normal, quarta-feira Tô brincando Isso é assustador, hein Não é, não Sim, gostei Imagina se você tá no carro, a polícia tá atrás de você Olha aí, olha aí Caraca, a gente é a polícia Caramba Mike, você tá do meu lado ou eu tô do seu lado? Eu tô dirigindo, eu tô dirigindo E você? Ué Que isso? Olha aí, run away 9-1-1 O que que significa isso aí, galera? Run away É... Ué, você virou um policial Ué, você não é chubaca, mas não? Não Não, que? Por que não, moço, não Ah, não Moço, por que ninguém deixa eu ser chubaca? Será que viram? Que eu faço a minha voz muito ruim assim? Eu acho que o jogo ouviu aí Falou assim, não, não vai dar, viu Né, moço, e posso ser sincero Você também é um policial Ah, não Droga, eu queria continuar chique Mas vamos lá É... Eu queria falar a todos os policiais Que eu vi um acidente aqui na Avenida 737 E tudo está um caos Ok, galera, o mais importante é a gente começar o vídeo É o seguinte Esse mapa de terror vai ter jumpscare A gente vai se assustar Então se você gosta da gente se assustando Por favor, dê joinha Porque não é fácil se assustar É... A gente grita, chora Eu normalmente fico triste depois Então, por favor, dá joinha nesse vídeo aí É, moço, olha só É... Os cálculos aqui, a pessoa fugiu É, pelo jeito ela fugiu pra esse caminho aqui, né Então já pega a arma Eu não tenho arma Você tem arma? Também não Que tipo de policial não tem arma? Mas olha aqui o rastro Sangue Hum... Ou é ketchup? Experimenta Ou tomate Bom, vamos ver Ai, meu Deus do céu Peraí O policial... Por que ele não está entrando de carro, né Eu ia entrar de carro aqui Eu ia pegar meu carro Você ia entrar de carro e arrebentar nessa cerca aqui Eu ia andar a pé, meu Deus do céu Esse lugar está... Mike? Oi O que aconteceu? Nada, por quê? Ah, tá, tá Deu um micro lag aqui pra mim Tô ficando com medo, hein E essa casa aí A gente vai ter que entrar aí mesmo É a casa da Granny Isso aí, mano Nossa, eu não estou entendendo Por que que... Olha lá Olha a marca aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Pelo jeito alguém comeu pizza por aqui, viu Né, mas ó, moço Que tal a gente quebrar as regras do jogo E dar a volta Porque tipo assim, a gente é policial E eu sei que eu nunca devo entrar pela casa Pela porta da frente Mas sim Pela porta dos fundos Que nem aquele cara, né E ó, e o sangue está levando por aí, moço Então pelo jeito é aí mesmo Que a gente vai ter que entrar, viu Então eu vou entrar pela porta da frente Beleza, entramos na casa, galera Agora é só descobrir onde está o assassino, mano Ai, meu Deus do céu, moço Não tem opção de a gente não entrar na casa? Podia, não tem Moço, olha aqui, olha aqui O quê? Achei sangue Ai, meu Deus do céu, mais sangue, ok, tá E uma foto sua de novo Meu Deus, por que só tem foto Não, não, não Tira essa foto Todo mapa de terror tem foto do PEC, mano Pelo amor de Deus Nossa, não, isso não é bom Isso não é bom Fica até com medo Aqui tem um buraco Vai lá, moço Vai você, você é o policial Não, você é que descobriu o buraco, moço Você é que tem que... Não, mas você que é policial Você também é policial Olha a sua roupa Não sou, eu sou só Ai, por favor, por favor Ah, moço, está com medo de passar no buraco Peraí, essa é... Por que tem uma foto dos Beatles aqui, mano? Vai ver, ele era fã dos Beatles Não, eu perdi o medo depois de ver essa foto Ai, meu Deus, Mike, meu Deus, Mike, me ajuda Que foi, que foi, que foi Tem alguma coisa no final daquele corredor? Tô sentindo Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada, não Tem mais nada, você quer só uma casa normal Meu Deus do céu Eu não acredito Não, não, não Você viu isso? Você nem tem que ter me escapado Você viu isso? Eu vou voltar, meu Vou voltar pra viatura, falando Eu vou Eu não acredito Esse negócio de suco de laranja Abre essa porta, vai abrir Não, eu não vou abrir, não Moço, olha ali Será que foi aquele cara que rolou esse suco de laranja? Eu acho que foi, hein Olha aqui, esse aqui no assassino da foto Sei lá, não é A foto do início, eu acho que é, moço Ele morreu com uma machadada na cabeça Caramba, casa bizarra, mano Né, olha aqui Que caminho é esse? Meu Deus do céu, o que é isso? Que susto Que susto Isso caiu na minha cara, mano Nossa, que susto Não, 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 não Esse aqui não é pra mim, esse aqui não é pra mim Esse aqui não é pra mim, esse aqui não é pra mim Esse aqui não é pra sua áudio, pra cima Moço Que susto Eu pensei que tinha visto a laterna aqui Mas é o gerador buscando Onde, cara? Polícia Federal Nunca mais abre a gaveta Meu Deus, eu não vou lá não, eu não vou lá não Joga a caixa nele, joga a caixa nele, moço Meu Deus do céu Eu que não vou lá, viu Eu que não vou lá Ele tirou a cabecinha e saiu, moço Eu tenho fé Suco de laranja, vai na frente Meu Deus do céu Será que é o assassino, mano? Que tá aqui Ó, mais sangue aqui no chão Moço, o que você tá deixando aí na frente? Você acha que eu não tô percebendo isso? Não O cara tava esperando pra passar nos lugares, mano Vai, vai Acho que não, moço Acho que não, moço Moço, aqui A gente não vem nessa parte não, hein No porão, hein Vamos Ah, quer dizer, vai Vai, vai, vai Ai, por favor, Deus Nada Tá O que foi? O que foi? A madeira balança muito forte Meu Senhor Deus, velho Não, moço Eu não vou na frente Leva essa madeira aí Leva essa madeira aí Eu não vou levar Não, leva madeira Vem cá, ó Polícia Federal Esse cara de novo Ele não tava aí não Dava, mano Vamos ficar de boa, né? Esperar o dia amanhecer Tem uma coisa no final Aquele corredor, moço Mas tá parecendo muito suspeito Chegar até lá É uma moeda, é uma moeda, moço A gente achou quatro moedas A gente se bloqueou algo Então não sei o que que é Poxa, se eu fosse um policial Eu ia me jogar lá pra baixo O que foi um policial? É esse, mano Que se joga Que miséria, velho Nossa, eu não quero mais 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 Eu não quero embora aqui Mike, dá licença Mike Deixa eu chamar aqui Ele não escrever Olha isso Peraí Você viu isso? Eu vi Apareceu na minha tela A chave tá do lado da fogueira Achei Botão secreto Vamos tentar Algum mecanismo ativou No segundo andar Moço, aqui é o mecanismo Achei o mecanismo Achei a chave do porão Do outro porão Então pega Ai, meu Deus do céu Mas eu tô arrepiando Não, leva você Não, não, não Leva, leva Vai É aqui É aqui A gente vai ligar a energia Finalmente Moço, mas pensa pro lado bom Vai ficar tudo claro agora Ó O motorzão ligou, hein Quer dizer luz Ó, agora nem precisa de lanterna Bão, hein Só de fora da casa, não Quem é o tipo de imbecil Que coloca as luzes Tudo lá de fora da casa Você coloca ela lá de... Não, mas a gente tem que ativar Aquela alavanca lá embaixo, lembra? Abrir Não sei Ué Que que é isso? Não sei A casa tem um mecanismo aqui embaixo Que que é isso? A casa é... A casa é essa, velho Caramba, caiu tudo Eu tenho medo de você não Você não é um monstro É só um jogo Pronto, Mike Ó Tem um buraco Buraco é esse Buraquinho é esse Eu tenho medo de você não É só um jogo Meu Deus, o Mike tem uma luz No final do túnel Nossa, você vai lá Vai lá A luz está apagando, hein Ai Ai, merda Eu perdi minha lanterna Eu também Fila Tá, eu tô vendo a luz Como que você perdeu a sua lanterna? Vai ter um certo, policial Será que é aqui? É aqui, é aqui, é aqui Fica aqui sentado agora Puta Vai ter um corpo aqui Eu já tô sentindo Ó, tem um pé de cabra aí Tem um flare Olha que bom Que bom pra caramba, moço Mano, onde esse assassino Tá se escondendo? Eu até esqueci que tinha um assassino Que que a gente tava procurando Verdade Verdade, moço Posso ser sincero? Eu acho que a questão nem é onde o assassino tá se escondendo Mas que casa é essa, hein? Que mansão é essa? Não é, mano Casa doida, velho Isso aqui é Chernobyl, moço Vambora com isso aqui Vambora com isso aqui Isso é um bom sinal A gente não morreu A gente não satiriu Que isso Mike, você viu que era o cara com roupa de prisão? Eu vi, então Ele era fugitivo Será que ele matou a gente no final? Eu acho que sim Eu tô parecendo muito morto aqui Olha isso Eu tô agonizando pela minha vida, moço Nossa senhora Ué Ah não, ah não, ah não Não, não Que isso? Não Eu tô no céu, eu tô no céu Então eu sei que nada vai acontecer aqui Vambora, vambora, vambora Vamos lá, vamos lá Vai, 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 você tá no céu Tem um vidro Ah, o que é aquilo? Olha lá, tá contando a história Do que aconteceu Olha lá, isso é um dos laranjas Eu tinha três pessoas, matou Na real ele jogou Que isso? Quebrou o hidrão Ele só sujou o chão Ele matou ninguém Não segue essa linha Imaginarem Que linha é essa? Onde você ali vai me levar? Nossa, certeza que foi tão difícil Ai, caramba Caramba É o céu, é o céu, é o céu Vamos lá pro céu É o céu mesmo Tem a porta pro céu Ai E aí? Eu não quero ir pro céu Quer dizer, eu quero ir pro céu Não sei se não é o céu Era tudo um sonho Eu tô na minha casa Minha mãe vai acordar de madrugada falando Filho, filho, filho O que aconteceu com o esqueleto? Rapaz, eu tô A gente tá acordado ainda Moço A gente precisa sair daqui Não, não, não Joga essas pedras Joga essas pedras Ó, moço aqui, ó Tem que tirar a fechadura Não abre Uma arma Achei a arma Achei a arma Finalmente, finalmente Pera, essa arma tá sem bala E achei a lanterna também Achei Atrás dessas latinhas aqui Caramba Caraca, que cagada, hein moço Eu ia falar assim, ó Deve ter uma chave A não ser que cê já atraísse as latinhas Realmente tinha É essa chave aqui, ó Pra abrir essa porta ali, ó Que é a saída, ó Tá escrito ali Que é a saída Eu quero sair daqui Ai, obrigado, obrigado O que cê tá fazendo se abrir? Isso aí? Ah, não Preciso dar chave Eu preciso ir esconder agora Se esconde, se esconde Se esconde aqui dentro, moço Se esconde aqui dentro Entra aqui dentro, moço Entra, moço Entra, moço Entra, moço Entra, eu não consigo Oi, moço, tudo bem? Bom Ele te viu? Eu não sei Esse cara aí não dá nem medo Né? Um homem, um homem Uma gringa desse Não, nós dois Nós dois dá um pau nele, velho Verdade, se a gente juntar Nossa, moço Vamos abrir essa porta Sai no soco Não, mas tem aquelas inchadas Que tinha ali no mapa Umas pedras, tá ligado Nossa, mano É Ai, corre Volta, 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 volta Moço, a gente não ia peitar ele? Vou correr dele Bom, moço Moço, onde cê tá? E aí, moço? Mas cê tá aqui Não O que aconteceu? Eu acho que você que é o assassino, moço O que a gente tem que fazer? Não sei Ele sumiu, ele sumiu Bom, vamos lá de novo Ele desistiu de correr atrás de mim Aqui é a saída, moço Aquela porta ali é a saída verdadeira Certeza, mano Ah, mas esse corredor aí que... Se a gente não fugiu agora, moço Eu desisto da minha vida Saí Eu tenho que correr para o carro Vamos correr para o carro, moço Fichinha É pra cá, moço É pra cá, moço O carro tá pra cá, eu acho Ele veio, ele veio, ele veio Pega a arma que tá no carro E atira nesse cara Se a gente é policial Meu Deus, ele tá perto de cá, bro Meu Deus Não tem como Não tem como, eu tô sem arma, eu tô sem bala A gente é policial Meu Deus do céu, foi bom A gente merecei a morrer A gente fez tudo isso Pegou chave, pegou madeira Pra depois morrer no final Eu não gostei não Né? Mas foi muito legal esse mapa, galera Tem uma história bem complexa É um mapa muito bem feito de Garry's Mods Tem abertura, tem intro de final, né? Né? A gente até creme, isso também é incrível, galera Se você gostou desse vídeo, deixa o link Se inscreve no canal E confira os outros vídeos que a gente soltou Estamos soltando dois vídeos por dia E tá muito massa, Anos Tá muito massa, galera Então é isso Se você curtiu, bota o like E até mais Falou Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON